Inocentes até provem contrário, nomes foram mudados. Um assassino em série está aterrorizando a cidade de Spokane. Do nada, várias prostitutas são encontradas mortas. Onze mulheres brutalmente assassinadas em dois anos. Nunca houve assassinatos iguais a esses. As pessoas não podem desaparecer desse jeito. A polícia lança uma verdadeira caçada. Mas não dávamos conta, as mortes vinham muito depressas. Quando a polícia consegue finalmente uma pista que a leva a um suspeito que ninguém jamais imaginaria. E se você fosse vizinho de porta dele, jamais pensaria que ele era um assassino de prostitutas. Suspeito Improvável 14 de junho de 1996 O corpo semi-nude, uma prostituta desaparecida, é achado no Matagal, na periferia de Spokane. O nome dela é Shenon Zelisky. Ela foi morta a tiros e determinamos que ela não exibia qualquer ferimento de autodefesa. Para os detetives Ricki Gromenstein e Fred Roach, significa que ela conhecia o assassino. E havia muitas latas de cerveja. Eles também notam que Zelisky já está lá há algum tempo. O corpo dela estava bem decomposto. Olha só para isso. O assassino a abandonou na correria e não fez muito esforço para esconder o corpo. Uma busca minuciosa só revela uma prova. Uma cápsula calibre 25. Ou seja, não havia muitas coisas lá. No assassinato de prostitutas, os detetives focam nos suspeitos mais comuns, cafetões e fregueses. Lembro de ter dito ao meu parceiro que se fosse uma das pessoas ligadas a ela ou envolvidas com drogas, a gente ia conseguir resolver esse caso. Gromenstein faz uma verificação de rotina nas fichas de criminosos. Logo descobre um suspeito com um forte motivo para matar Shenon Zelisky. Ela ia ser testemunha num julgamento de um traficante de drogas. O traficante, Jojo Andrews, é acusado de duas mortes relacionadas com drogas. Será que Zelisky foi morta para não poder testemunhar? Nós investigamos a possibilidade dele ou de seus associados estarem envolvidos na morte dela. Mas Andrews já está na prisão. Depois de investigá-lo, os detetives não acham que, da cadeia, ele tenha encomendado o crime. Obrigado. Nós nos falamos. Tchau. Eles transferiram a investigação para um bairro perigoso de Spokane. Os detetives se concentram numa área conhecida como Azona. Azona é um lugar onde é possível encontrar uma prostituta se você quiser pagar por uma. É o ponto de meretrício da cidade. A pergunta agora é se o assassino poderia ser um cliente. Quando os detetives interrogam as mulheres, não conseguem nada. Os clientes não têm nomes verdadeiros, no máximo um apelido. E já que a natureza desse negócio é sigilosa, eles evitam a polícia. Eles evitam testemunhar. Sem suspeitos, o caso não evolui. Quatorze meses depois, outro assassinato violento acontece. Numa plantação de alfafa no nordeste da cidade, um fazendeiro encontra os restos mortais de uma mulher. Você não espera de ver algo assim, deixe-me dizer. O corpo está despido da cintura para baixo. A vítima foi baleada na cabeça, peito e ombro. Ruth e Grobenstein acreditam que ela foi morta ali mesmo. Era uma área rural, ela estava longe da estrada. Um assassino geralmente não leva o corpo assim tão longe, por isso ela não foi morta e depois levá-la para lá. Parece que o corpo está aqui há mais de dois dias. Eu diria que há umas duas semanas. Algumas das coisas que achamos na cena do crime foi um par de sapatos femininos, algumas peças de roupa. Os detetives descobrem fibras azuis nas roupas e notam que falta um botão perolado na blusa. Poderiam ser pistas para o assassino? Vamos ligar para os peritos forenses. Vamos esperar que chegue e prosseguimos daí. Não demora muito para eles identificarem a vítima. Trata-se de uma jovem de nome Jennifer Joseph, de 16 anos, que fugiu de casa. Ela é uma prostituta da zona, como Shannon Zelinsky. Os casos são muito parecidos. Naquele mesmo dia, num terreno baldio a 20 quilômetros dali, uma cena similar intriga a polícia da cidade. O detetive John Miller observa os olhos sem vida de um cadáver em decomposição. Todos os homicídios são ruins, mas este foi especialmente desagradável, pois havia muito sangue no local. Foi no final de agosto e eu nunca tinha visto o tamanho da infestação de larvas em um corpo. A vítima é Heather Hernández, baleada duas vezes na cabeça. Um rastro de sangue mostra que ela foi arrastada de um carro no estacionamento e jogada ali. A cena do crime fica a um quilômetro da zona. Miller descobre que Hernández era uma prostituta. Todos sabem que as prostitutas frequentam aquele estacionamento, é isolado. Você pode estacionar lá sem ser visto. Agora três mulheres, todas prostitutas estão mortas. O caso Zelinsky está parado. Mas a polícia abre uma investigação sobre Heather Hernández, enquanto os detetives investigam o assassinato de Jennifer Joseph. Os detetives Grombenstein e Roach descobrem que Jennifer Joseph era muito popular com os clientes, o que significa que ela era uma ameaça para as prostitutas mais velhas. Será que sua morte foi eliminação de concorrência? Temos que reduzir a lista. Outras prostitutas estão sob suspeita. Quando não se tem nada de concreto, todas elas passam a ser um suspeito forte. Podia ser uma discussão por causa de drogas ou clientes, qualquer um. Eles não acham pistas que levem a nenhuma das prostitutas, mas as mulheres mencionam um suspeito provável. O cafetão? É. E como é que ele se chama? Strips é o nome dele? É, é Strips. É Strips, sim. Strips, o cafetão de Jennifer. Jennifer Joseph trabalhava muitas vezes para um cafetão. Você conhece Jennifer Joseph? A gente tinha uma relação de negócios. Os detetives intimam Strippers. Durante o interrogatório, o cafetão acaba cedendo e chora. Eu não matei ela. Seriam lágrimas de culpa? Tá bom, tudo bem, tudo bem. O teste do polígrafo diz que não. Você matou Jennifer Joseph? Não. Ele passa no teste e é descartado como suspeito. Enquanto isso, o detetive Miller está às voltas com o próprio caso, o assassinato de Heather Hernández. Ele começa com os associados dela. A princípio, a gente tenta ver se existe algum problema com um namorado ou marido ou um ex-caso. Você é a razão de não estar fazendo dinheiro. Heather deixou seu cafetão recentemente. Uma atitude perigosa para uma prostituta. Sou o detetive Miller. Mas Miller descobre que o cafetão é tão peixe pequeno que sequer tem um carro. Ele não poderia levar Hernández até o estacionamento onde foi largada. Ele também é descartado como suspeito. Os casos Hernández e Joseph ficam parados até que Roach e Miller começam a trocar informações. A polícia municipal e o gabinete do xerife ficavam no mesmo prédio e tínhamos uma interação diária. Cada relatório e exame toxicológico de todas as vítimas eram discutidos. A gente trocava informações não oficialmente a respeito de nossos casos. A gente checava com o outro as descobertas feitas. Neste momento, o assassinato de Shannon, há 14 meses, ainda parece ser um caso isolado. Mas não demora muito para os investigadores começarem a juntar as mortes de Joseph e Hernández. Seria muito improvável numa comunidade do tamanho dos Pokéine ter duas prostitutas mortas do mesmo modo e não haver uma ligação. Mas existe um elemento que os detetives não podem ignorar. As balas usadas para matar as duas mulheres eram diferentes, mas isso não significa que foram duas pessoas diferentes. Só o uso de duas armas diferentes. Então, os investigadores fazem uma grande descoberta. Uma prostituta que estabelece uma ligação entre as duas vítimas. A última vez que eu vi a Jennifer foi bem aqui. Na área onde Jennifer Joseph e Heather Hernández trabalhavam, soubemos que outra prostituta tinha falado com as duas e estado com elas no mesmo local. Foi a última vez que Jennifer Joseph foi vista. Esta testemunha nos deu a descrição de um veículo que ela viu passar com a Jennifer Joseph como passageira. E quando a Jennifer passou por ela, ela acenou e foi a última vez que Jennifer Joseph foi vista. Um cara branco? Uns 30 ou 40 anos. A testemunha diz que o motorista é um homem caucasiano de 30 a 40 anos e dirige um carro facilmente reconhecível. Um Corvette branco. Quando o detetive Miller ouve isso, percebe que conseguiu algo. Ele resgata seu caso arquivado. Na investigação do caso de Heather Hernández, havia uma pessoa que morava perto do estacionamento onde o corpo dela foi encontrado. Ele disse que as prostitutas usavam o lugar o tempo todo e eu perguntei se ele lembrava de um veículo específico. E ele disse um Corvette branco. Os investigadores agora acreditam que o mesmo carro, um Corvette branco, provavelmente foi usado nos dois crimes. As patrulhas são orientadas a procurar um Corvette branco. Carro 250, parando. É. Enquanto isso, os detetives ligam para o departamento de trânsito para rastrear possíveis proprietários, mas a maioria dos registros de carros não inclui a cor do veículo. Para nos garantir, tínhamos de incluir todos os Corvettes. Essa lista incluía milhares de carros. Junto com os 900 prováveis clientes, o que nós tínhamos? 3 mil Corvettes. Os investigadores começam a cruzar os donos dos carros com a ficha criminal dos 900 clientes. Com isso, não temos com o que trabalhar, não é? Eles mal tinham começado quando outra prostituta desaparece. Temos um problema, gente. Qual? Darla Scott é uma prostituta e viciada, bem conhecida pelos policiais. A irmã gêmea de Darla foi até a zona e disse que Darla havia sumido. E foi tudo o que ela disse. A gente sabia que ela já era. Os detetives acham o corpo de Darla Scott, dias depois. É o mesmo padrão de Zelensky, Joseph e Hernández. Semi-nua, baleada na cabeça com uma arma de pequeno calibre. Uma prostituta da zona. Agora está claro para todos que um assassino sádico está rondando por Spokane, depois de ter feito sua quarta vítima. Então começamos a investigar tudo como um grande caso. Para os investigadores, parece que o assassino está tentando encobrir seus rastros. Os detetives acham dois sacos plásticos no túmulo de Darla Scott. Os dois sacos são iguais aos usados em supermercados. Por que os sacos? Os detetives não fazem ideia. Mas os médicos legistas fazem uma grande descoberta. Uma das mais importantes provas em todo o caso. A morte de Darla proporciona uma prova biológica do assassino. Uma amostra do esperma. Foi a primeira vez que tivemos um perfil genético completo. A polícia agora precisa de um suspeito provável. Se o DNA bater, eles terão achado o assassino. Agora estou olhando para a foto da Darla. Os investigadores acreditam que o assassino deve ser alguém com quem Darla se sentia à vontade. Ela é do tipo que se um cliente tentasse alguma coisa com ela, ela não tinha medo de resistir a ele. Igual a maioria das outras vítimas, Darla não tem ferimentos de autodefesa. Não vimos os ferimentos de autodefesa típicos, o que significa que a pessoa estava se sentindo bem à vontade. Elas não sentiam o perigo até que realmente ele se manifestava. Os detetives acham um suspeito, alguém que conhecia Darla, a zona e provavelmente as outras vítimas muito bem. Trabalha em que? Tínhamos um indivíduo em particular em que estávamos interessados porque sabíamos que ele era um associado íntimo dela. Conhece Darla Scott? Conheço sim. Eles convocam um caminhoneiro chamado Wilson. Ela era minha amiga. Eu a conheci há alguns anos. Era só uma amiga. Só uma amiga? Na verdade, a relação dele com ela não parecia ser uma relação de prostituta-cliente. Ele encarava como uma relação de namorado-namorada. Naturalmente, ele chegou para nós como um suspeito. Aceita se submeter ao polígrafo? Não, não vou fazer o teste do polígrafo. Está me acusando de alguma coisa? Wilson não quer colaborar. Ele se nega a fazer o teste do polígrafo ou o exame de sangue, mas fornece aos investigadores os nomes de outros suspeitos. Acho que ela estava envolvida com drogas. Ele deu informações sobre um indivíduo que aparentemente vendia drogas para ela. No mundo das drogas, se você não paga suas dívidas, às vezes há consequências. E isso inclui a morte. Por isso, era outra pessoa que tínhamos que investigar. Você a matou? Não. Aceita se submeter ao polígrafo? Claro. Depois de interrogá-lo, os investigadores finalmente liberam o traficante. Sem nada nas mãos, eles se voltam novamente para Wilson, um homem com uma personalidade explosiva. Eles encontram um possível motivo. Não tenho o que te dizer onde estou indo. Ele tentava afastá-la daquela vida, das drogas. Volta aqui! Será que o fato de Darla ser prostituta irritou Wilson o suficiente para matá-la? Será que a mesma raiva o faria matar as outras também? Me larga! Sentindo a pressão, Wilson finalmente concorda com o teste. Você matou o Darla Scott? Não. Para a surpresa dos investigadores, ele passa no teste do polígrafo. Quando seu sangue é testado, seu DNA não bate. O DNA não bate e o sangue também não. Detetives voltam a estaca zero, mas alguém ainda está matando. Um mês depois da morte de Darla Scott, a polícia encontra a vítima número 5. É uma pessoa morta e ele disse que ela está aqui há três dias. A polícia acha Shaw Johnson, outra prostituta, perto de um campo de golfe. O assassinato possui o mesmo padrão dos outros. O assassino geralmente parece disparar na cabeça da vítima com uma pistola Raven calibre 25. E joga o corpo bem próximo de uma estrada. Mas desta vez, a polícia faz uma descoberta macabra. Um saco plástico com uma carinha feliz envolve a cabeça de Johnson. Estaria o assassino debochando da incapacidade dos detetives de pegá-lo? Foi muito frustrante. Os testes revelam que Johnson foi morta com uma bala do mesmo calibre que matou Zelinsky e Hernandes. O DNA do assassino bate com de quem matou Darla Scott. E não há ferimentos defensivos nos braços da nova vítima. A essa altura, a polícia está quase certa de que o assassino é um cliente. As mulheres só falavam disso e ficavam se perguntando... Será que serei a próxima? A polícia continua com a investigação e descobre um fato ainda mais horrível. Não se trata apenas de um assassino em série, mas de um necrófilo. Algumas evidências forenses sugerem que o criminoso faz sexo com as mulheres antes e depois de matá-las. É um perfil sombrio. Um maníaco sexual obcecado por matar. Me parecia que ele não ia parar de matar até ser pego. A polícia municipal e o gabinete do xerife se unem para formar uma força-tarefa de homicídios em série. Reunimos uma equipe de especialistas em perfis do FBI e eles nos deram o perfil de um indivíduo bem apessoado, com a idade entre 25 e 35 anos. Um tipo de pessoa organizada, provavelmente com emprego estável, mas capaz de se deslocar bastante. Mas antes que a força-tarefa possa começar a atuar, mais cinco mulheres são dadas como desaparecidas e supostamente mortas. Nas ruas... Havia um medo de sair e não voltar. As prostitutas não apenas temiam o assassino, elas temiam o que ele poderia ser. Olha, mesmo que eu ouvisse... Eu não diria nada, sabe? Mas eu ouvi boatos de que era um policial tentando me parar as ruas. Elas não eram as únicas. Até mesmo os detetives da força-tarefa suspeitavam que as prostitutas podiam estar certas. Muitas das mulheres receberam um tiro duplo, ou seja, dois disparos na cabeça. Um tiro duplo é uma técnica usada por policiais e militares. É quando dois disparos são feitos numa sucessão rápida e depois o alvo é examinado para ver se ainda representa a ameaça. Isso pode explicar como o assassino se aproximou das mulheres sem causar alarme. Para os investigadores, é uma ideia perturbadora, mas uma que eles não podem descartar e se dispõe a investigar qualquer pessoa. As mulheres que observamos no local... Enquanto a investigação prossegue, o foco na chamada zona, o local favorito de caça do assassino, ganha força. As mulheres que observamos no local, obviamente, entram em vários carros. Os agentes disfarçados e câmeras de segurança registram as placas dos carros que passam pela zona. Foi uma experiência surpreendente, porque registramos várias facetas da sociedade, de pastores, padres, médicos. Provavelmente será uma missão quase impossível, porque temos centenas de vídeos de placas de carros para verificar. Também olhamos as fichas criminais das pessoas frequentadoras daquela área, com prisões ou não. Reunimos todos os seus nomes. A lista é longa, mas a polícia sabe a noite em que Jennifer Joseph desapareceu. Eles usam esta informação para reduzir a lista de suspeitos. Qualquer pessoa que tenha um álibi para aquela noite é descartada. Onde estava no dia 4 de agosto? Ah, no dia 4 de agosto... Eu estava em casa vendo futebol. Estava em casa fazendo jantar com a minha esposa? Essa é fácil, estava no clube de esquema. Se apresentasse um álibi para essa data, então seria eliminado como suspeito. Forneceria uma amostra de sangue? Eles pedem amostras de sangue a todos os suspeitos, e mais de 500 aceitam dar. Tá, claro, sem problema. Foi uma investigação gigantesca. Se alguém se recusa a fazer o exame de sangue, seu nome vai para a lista de suspeitos. E há outra lista também. Inclusive a lista original de donos de Corvettes. Nós também verificamos as ocorrências de trânsito na mesma área. Indivíduos que compraram armas calibre 25. Motoristas de táxis que trabalham naquela área específica. A polícia elabora uma lista de clientes controversos que a assistente social Lynn Everson passa para as prostitutas. A lista faz a descrição do motorista e do veículo, e também o que a pessoa fez. Seja sequestro, roubo ou tentativa de atropelar alguém. Donk Silver, que é o chefe adjunto da Força-Tarefa, quer cruzar todas as listas. Mas na época não existia um programa de computador capaz de fazer isso. Enquanto os detetives tentam organizar a lista, recebem a boa notícia de que uma das cinco mulheres desaparecidas contatou a polícia. Teve notícias dela desde então? Ela estava fora da cidade, mas no dia seguinte ao Natal, duas outras foram encontradas mortas numa vala. Como a vítima número 5, Chow Johnson, as mulheres tinham um saco plástico na cabeça. Isso significa preocupação com o espirrar do sangue, como dentro de um veículo. Acontecia logo depois dos disparos, porque não há sangue em suas roupas. Mas desta vez, o assassino deixou algo novo para trás. Ela estava coberta de folhas e sujeira de jardim, que não pertenciam à área ao redor. Os investigadores determinam que o assassino mexeu em detritos de jardim tentando esconder os corpos. Havia muita folhagem que seria achada de uma pessoa que mexeu no próprio jardim. Os detetives acreditam que o assassino tinha tanta pressa que trazia a própria vegetação para esconder os corpos. Na esperança de encontrar uma pista vital que os leve ao criminoso, os investigadores estudam as folhas e criam uma nova lista para ajudar os detetives na busca por suspeitos. Talvez eles possam ligar as mesmas plantas ao jardim de alguém. Tínhamos folhas suficientes para poder determinar uma residência que tivesse a mesma folhagem, o que nos levaria ao suspeito. Os últimos assassinatos também convencem os detetives que o assassino deve ter um segundo veículo, além do corvete que supostamente dirige. O transporte de dois corpos precisaria de uma van. Na chamada zona, os policiais já estão na busca de um corvete e agora de uma van também. Preciso que saia do carro, senhor. O que eu fiz de errado? A busca imediatamente surte efeito. Abra o porta-malas. Abrir a mala? Abra, senhor, agora. Tínhamos um indivíduo que havia parado procurando por uma prostituta. E esses sacos? Os policiais notaram que na van ele tinha sacos plásticos e também uma arma. Era uma Raven calibre 25. Meu porte de arma está no porta-luvas, se quiser ver. Senhor, coloque as mãos para trás. Teria a força-tarefa encontrado o assassino? Assim parecia. Ele dirigiu uma van, tem sacos plásticos na mala e tem o modelo exato da arma usada na maioria dos crimes. Tenho o direito de permanecer calado. Os detetives estão convictos de que finalmente resolveram o caso. Tenho aqui um 2-11 por sacolos. Mas quando os resultados do teste de sangue saem, o DNA do motorista prova que ele não é quem procuram. Essa roda-viva tem seu preço. Minha família disse que isso estava me abalando. Eles disseram que estava ficando mais retraído. Não acredito que no treinamento eles ressaltem o que acontece quando somos expostos a tanta violência, mortes e horror. Mas aquilo me tornou uma pessoa diferente. Em fevereiro de 1998, a vítima número 8 é encontrada. Não dava para acompanhar. As mortes vinham a toda hora. A gente precisava de ajuda. Para conseguir ajuda, a Força-Tarefa decidiu ir a público em uma entrevista coletiva. E claro, com esse tipo de notícia que temos um assassino em série em nossa comunidade, as pessoas ficam surpresas e com muito medo. Quando a história vazou no noticiário, centenas de denúncias apareceram. A maioria era alarme falso, mas uma poderia dar à polícia a informação de que necessitava. Em abril de 1998, outro corpo de mulher foi encontrado. O segundo em dois meses. Ambos com o mesmo método dos outros, incluindo o saco plástico na cabeça. O número de vítimas chegou a nove. Somando as quatro das cinco mulheres desaparecidas há seis meses. Fiquei pensando comigo mesmo. Será que vamos conseguir pegar esse sujeito? Alguém tem mais alguma coisa? Os detetives aumentam a presença na zona. Dois investigadores à paisana bancando clientes se infiltram para tentar pegar o assassino. Estamos aqui para proteger vocês. Tem um assassino em série na zona que está matando prostitutas. Eu sei, assassinatos na rua. A gente já ouviu falar um monte deles. Quando as mulheres acreditam que os detetives estão lá para ajudar, indicam um suspeito de peso. Um cafetão e traficante de drogas chamado Chicago. O Chicago, ele é o cafetão? Ele se vangloriou com várias mulheres que eram o assassino. Ele diz que é ele que está matando as garotas. Não é muito esperto fazer isso e não demoramos muito para pegá-lo. Os detetives o levam para interrogatório. Chicago nega tudo. É claro que não. Ele diz que não matava mulheres. Diz que poderia matar um homem, mas nunca matou uma mulher. Não acreditam? Eu aceito o polígrafo. Testem o meu sangue. Você já matou alguma prostituta? Não. A gente já tinha o polígrafo preparado e pronto para o teste. Então, antes que ele tivesse a chance de reconsiderar, fizemos o teste e ele passou com nota máxima. Os investigadores esperaram ansiosos pelos resultados do DNA e, mais uma vez, se desapontaram. O teste deu negativo. O exame de sangue dele o inocentou. Era mais um suspeito que não deu em nada. Então, por que está espalhando que é o assassino em série? Eu gosto que falem de mim. Quando perguntei por que dizia que era o assassino em série, ele não hesitou em responder. Diz que dava fama nas ruas, dava força, era um traficante de drogas. Se pensarem que sou um assassino, ninguém vai ser doido de ficar me devendo. A polícia agora responde imediatamente se uma prostituta é dada como desaparecida. Decidimos começar a investigar imediatamente, como se já fosse um homicídio. Melody Murphy, uma amiga das vítimas Shannon Zelinsky e Darla Scott, é a próxima a desaparecer. Eu comecei a procurar Melody em junho de 98. Alô, é o detetive Bentley com a força-tarefa de homicídios. O detetive Dave Bentley se concentra no ex-namorado de Murphy como o principal suspeito. Poderia falar comigo um minutinho? Era um motociclista chamado Lenny. Ele foi a última pessoa a vê-la com vida. Quando foi a última vez que a viu? Ela está viva, ela ligou da Califórnia, não está morta. Bentley achou que Lenny estava mentindo. Eu podia imaginar o motivo. E a intenção era me fazer sair da cola dele. Lenny se negou a fazer teste de sangue e do polígrafo. Não, não vou fazer os testes. A negativa aumentou as suspeitas de Bentley. Então, continuamos a investigá-lo. Achamos que poderia ser o assassino em série. Então, Bentley finalmente convenceu Lenny a fazer os testes. Os resultados foram inconclusivos. Você matou o Melody Murphy? Não. O DNA provou que ele não era o assassino de Spokane. Mas ele falhou no teste do polígrafo. Gostaria de repetir a pergunta. Significava que ele ainda poderia ser o assassino de Melody Murphy. Ainda não tínhamos certeza de que ele não era o responsável pelo desaparecimento da Melody. Então, ele continuou sendo suspeito. O corpo de Murphy não apareceu. Mas os detetives continuaram procurando. Eles também intentaram táticas diferentes, como monitorar cerimônias para as vítimas na esperança de encontrar o assassino na multidão. Em muitas situações, o assassino está presente durante alguns serviços religiosos. Para capturar o assassino, a Força-Tarefa filma todas as cerimônias. Até mesmo montaram uma armadilha fazendo uma cerimônia para as vítimas no local onde um dos corpos foi jogado. Em memória das nossas amigas queridas. Anotamos as placas dos veículos para obter os donos e colocá-los numa lista separada, que foi comparada novamente com corvetes e com a dos agentes que estiveram na área da zona. Policiais disfarçados e câmeras escondidas cercavam o serviço, mas ninguém se destacou como suspeito. Um mês mais tarde, a décima vítima é encontrada. Parecia que era uma depois da outra. Enquanto isso, o público continuava a mandar dicas. Eu acredito que foram mais de 6 mil dicas que nós tivemos que seguir. A maioria não deu em nada, mas uma foi de arrepiar. Departamento de Polícia de Spokane, detetive Miller. Investigadores desesperados finalmente acharam que tinham encontrado o assassino. Stanley Petersack. Começou quando Kelly Conway, uma andarilha de 23 anos, foi dada como desaparecida. A polícia teve a dica de que ela fora vista na última vez no quarto de hotel de Stanley Petersack, que tem a ficha por crimes sexuais. O detetive Miller logo checa a história dele e descobre que outra mulher havia morrido no quarto de Petersack há alguns meses. Nunca conseguiram determinar exatamente como ela morreu. E descobri que havia uma outra mulher desaparecida que estava ligada a Stanley. Miller também descobriu que Petersack era acusado de violentar uma jovem fugitiva. Ele se encaixa bem no perfil do assassino. Então Miller recebeu mais dicas que legavam Petersack a Kelly Conway. Pessoas nos informaram que ele alegava tê-la colocada na fornalha do porão. Miller sabia que não era o modo de agir de costume, mas ele se perguntou se o assassino não poderia estar cometendo crimes de maneiras que eles desconhecem. Eles conseguem um mandado de busca. Vocês têm que ver isso. O que temos aqui? Os detetives levaram um choque quando procuraram no porão. Veja isso aqui. Achamos um pedaço de escalpo e cabelo. Olha só. Grudado num cano. E dentro e em volta do boiler começamos a encontrar o que pareciam ser ossos. É um osso. Quando os fragmentos foram analisados, são compatíveis com Kelly Conway. A polícia acusou Petersack de assassiná-la. Sem dúvida, ele era o assassino. Mas quando tentaram comparar o DNA dele ao do assassino responsável pelas mortes de dez prostitutas, eles não batem. Ele não era quem eles procuravam. Em julho de 1998, o assassino misterioso matou brutalmente dez mulheres. Foi o pesadelo da polícia. Eles sabiam os tipos de carros e armas que o assassino usava. Tinha uma descrição física. Tinha até mesmo o DNA. Mas mesmo com todas essas provas, eles não encontraram um suspeito. Os investigadores cruzaram as listas de suspeitos. Motoristas de corvette, proprietários de arma calibre 25, que se recusaram a fazer exame de sangue. Sobraram 20 listas. Tínhamos um número grande de listas que continham literalmente centenas de nomes. Tínhamos que catalogar e reunir toda essa informação e não podíamos ignorar nada. Analisar as listas retardou a investigação. Mas Doug Silver, o comandante adjunto da Força-Tarefa, é um amante da computação. Ele estava tão certo de que o assassino podia estar nas listas, que passou mais de um mês tentando desenvolver um programa para diminuir o número de possíveis suspeitos. Hoje em dia, todo o trabalho que tive pode ser feito em metade de um dia, talvez. Em julho de 1999, ele usou seu programa improvisado. Funcionou. O computador separou 44 nomes. Homens que apareciam em duas ou mais listas de suspeitos. Será que um dos 44 homens era o assassino? Os detetives estavam prestes a descobrir. Cada detetive ficou com seis nomes. Ricky Grobenstein estava no caso desde que a primeira vítima, Shannon Zelinsky, foi encontrada. Quando recebi os nomes, fui designado para checar os antecedentes deles. Um dos nomes que ele tinha estava em três listas de suspeitos. Era uma lista de pessoas que estiveram em contato com prostitutas. Tudo bem? Paradas no trânsito, que foram iniciadas por patrulheiros na área onde as prostitutas trabalhavam. E também seu nome estava na lista de donos de corvetes no período em que estávamos procurando. Esta é a informação. O nome do suspeito era Robert Gates. Ele morava numa vizinhança de classe média alta. Tinha um emprego. Não tinha qualquer indicação que chamasse a atenção logo de cara. Ele não era um suspeito típico. E Gates era casado e tinha cinco filhos. Trabalhava numa fábrica de alumínio. Era um antigo guarda prisional e um condecorado piloto de helicóptero do exército. E ainda pilotava helicópteros para a Guarda Nacional. Não parecia ter o perfil de um assassino. Ele parecia bem inofensivo se comparado com outras pessoas. Tentei entrar em contato com o senhor Yates para uma entrevista e deixei mensagens no telefone. Não tive qualquer resposta. Desculpe, é a senhora Robert Yates? Sou. Gromberstein finalmente parou e deixou seu cartão com a mulher de Yates. Certo. Yates telefonou e concordou em ir até lá. Detetive Bentley? Robert Yates. É um prazer. Eu me lembro de tê-lo conhecido no saguão quando ele chegou para a entrevista. Nos cumprimentamos e a mão dele estava muito suada. Era como se espremesse uma toalha. O detetive Bentley e eu comentamos sobre isso. Bom, se eu fosse um cara com mulher e filhos e me pedissem para vir aqui falar sobre minha ligação com prostitutas, minhas mãos também estariam suando e então não demos muita atenção a isso na hora. Os investigadores perguntaram a Yates sobre a última multa de trânsito que recebeu na zona dois anos antes. Recebeu uma multa de trânsito na área da cidade conhecida como zona. Lembra da multa? Sim, eu me lembro de dirigir por aquela área. O policial que deu a multa errou e descreveu o carro como um camaro. Diz aqui que você dirigiu um camaro branco? Investigadores esperaram que Yates confirmasse que na verdade dirigia um corvette. Eu nunca tive um camaro branco. Tinha um corvette branco naquela época. Yates acabou se ligando aos assassinatos. Os detetives continuaram pressionando. E a segunda vez que esteve na área, o que me diz? O policial ouviu pegar uma prostituta. Eles dirigiram um pouco até a área isolada. O policial esperou um pouco, os parou e perguntou o que faziam. Sou da polícia. Ela é prostituta? Não, policial. Na verdade, ela é filha de um amigo meu. Yates contou ao policial que a mulher era filha de um amigo, que estava a pé, e ele a estava levando até em casa. Mas Yates disse não lembrar o nome do amigo. É como se ele tivesse sumido da minha cabeça, de repente. Sempre que alguém disser, ah, eu estava pegando uma prostituta porque o pai dela me pediu, você vai dizer, é claro, como se fosse uma desculpa. Os detetives muito desconfiados pediram a Yates uma amostra de sangue, mas não estavam preparados para a resposta. Ele disse que, primeiro, tinha que conversar isso com a esposa. Yates acaba se recusando a dar a amostra. Era um sinal de culpa ou os detetives iriam ter outra decepção? Acho que, no fundo, acreditamos que ele poderia ser o nosso homem. Para ter certeza, os detetives procuraram por mais provas. Eles localizaram o corvette branco que Yates havia vendido em maio de 1998. Grobenstein fez uma vestoria rápida. Ele tinha um tapete azul, o que nos interessou, pois a roupa de Jennifer Joseph tinha fibras de tapete azul. Grobenstein colheu algumas fibras do carpete para análise. Se batesse com as das roupas da vítima, poderia ser a prova que iria resolver o caso de uma vez. O laboratório criminal ligou e me disse que tinha uma compatibilidade quase perfeita. Fiquei assombrado. Isso é ótimo? Não estava muito certo se ficava feliz ou se seria mais um momento de grande empolgação que ia desmoronar em alguns dias. Eu não ia me entusiasmar novamente para me decepcionar. Então, não, não fiquei muito animado. Disse ao meu companheiro, o detetive Grobenstein. Se ele for o nosso assassino em série, eu vou te dar um beijo. A polícia confiscou o corvette. Quando fizeram uma busca detalhada, encontraram mais provas que apontavam que Robert Yates era um assassino monstruoso. Embaixo do banco tinha um botão de Madre Pérola. E o meu parceiro, o Fred Hutch, disse que já tinha visto aquele botão em algum lugar. Comecei a procurar nas fotos de todas as cenas de crime. Voltamos ao escritório e o Fred tinha uma foto da blusa de Jennifer Joseph, que tinha na manga um botão de Madre Pérola e na outra manga faltava o botão. Uma mancha suspeita no assento do carro provou ser sangue. Quando os testes de DNA confirmaram que era de Jennifer Joseph, eles sabiam que podiam prender Yates por pelo menos um assassinato. O homicídio de Jennifer Joseph era diferente de todos os outros. Uma arma completamente diferente e nenhuma prova de DNA. A única coisa que podíamos provar era que Jennifer Joseph foi morta dentro do corvette. Põe as mãos no carro. Mas era o suficiente para tirar Yates das ruas. Em 18 de abril de 2000, a polícia o prendeu pelo assassinato de Jennifer Joseph. Mas seria ele o assassino em série que eles procuravam? Pelas aparências, Yates não apenas era um sujeito comum. Ele era um cidadão modelo. Ele conseguiu manter o casamento, criar cinco filhos, completou uma carreira militar de sucesso, convivia com coronéis e generais. Mas ninguém o via como um assassino em série. A hora da verdade chegou. Agora que ele foi preso pelo assassinato de Jennifer Joseph, Yates não podia mais negar uma amostra de sangue. Quando os resultados do DNA chegaram, um memorando da força-tarefa disse tudo. Vejam isso aqui. Nós o pegamos. Assim que identificaram Yates como assassino, tudo se encaixou. Os investigadores acreditam que toda vez que sentia vontade, ele cruzava a zona em seu corvette branco e caçava a vítima. Oi, bonitão. Quando encontrava seu alvo, conversava com ela. Dizia que era piloto de helicóptero e pai de cinco filhos. Aparentemente, essas informações serviam para fazer as mulheres relaxarem e baixarem a guarda. Quando fazia as mulheres entrarem no carro, ele dirigia até um lugar afastado. Ele esperava até que elas estivessem em uma posição de não resistência ou que não vissem o que ele estava fazendo e então atirava nelas. Aí, ele se livrava do corpo. Um mínimo esforço para esconder, um mínimo esforço para evitar que o descobrisse. Com o tempo, Yates se tornou mais sofisticado. Ele trocou o carro por uma van preta para tornar mais fácil matar e então transportar as vítimas antes de jogá-las na área de Spokane ou nos arredores. Depois de se livrar do corpo, às vezes ele o cobria com uma folhagem da sua própria casa. Todas as informações botânicas que conseguimos, tudo aquilo que examinamos, veio de fato do jardim dele. Não havia dúvidas de que Robert Yates era o assassino em série que aterrorizou Spokane por mais de quatro anos. Foi incrível, foi incrível essa sensação e nós comemoramos bastante. Foi muito bom, muito bom mesmo. Pegamos o cara. Eu nunca me senti melhor na minha vida. Agora sim, eu posso dizer, estou quase fazendo de novo. Neste momento, eu comecei a chorar. Quer dizer, foi uma grande parte da minha vida. É isso aí. Num acordo de delação premiada em 19 de outubro de 2000, Yates admitiu 13 assassinatos, 10 em Spokane e outros 3 em todo o estado, retroativos, a 1975. Como você se declarou culpado por uma tentativa de assassinato? E concordou em resolver o mistério que desconcertou a polícia por dois anos e meio. Melody Murphy era a prostituta desaparecida cujo namorado insistia que estava viva na Califórnia. Com informações vindas de Yates, a polícia encontrou o corpo dela enterrado no quintal de Yates, bem em frente ao quarto que ele dividia com a esposa. Em outubro de 2000, Robert Yates foi condenado a 408 anos de prisão pelos 13 assassinatos que ele confessou. Em 2002, ele foi julgado por mais dois assassinatos em Tacoma e foi condenado a morte. Robert Yates está no corredor da morte na Penitenciária Estadual de Washington, em Walla Walla. O recurso pela sentença de morte continua. Até hoje, Yates nunca falou sobre os assassinatos. Versão Brasileira Audio Corp. Vítimas chegou a nove, somando as quatro das cinco mulheres desaparecidas há seis meses. Fiquei pensando comigo mesmo. Será que vamos conseguir pegar esse sujeito? Alguém tem mais alguma coisa? Os detetives aumentam a presença na zona. Dois investigadores à paisana bancando clientes se infiltram para tentar pegar o assassino. Estamos aqui para proteger vocês. Tem um assassino em série na zona que está matando prostitutas. Eu sei, assassinatos na rua, a gente já ouviu falar um monte deles. Quando as mulheres acreditam que os detetives estão lá para ajudar, indicam um suspeito de peso. Um cafetão e traficante de drogas chamado Chicago. O Chicago, ele é o cafetão? Ele se vangloriou com várias mulheres que eram o assassino. Ele diz que é ele que está matando as garotas. Não é muito esperto fazer isso e não demoramos muito para pegá-lo. Os detetives o levam para interrogatório. Chicago nega tudo. É claro que não. Ele diz que não matava mulheres. Diz que poderia matar um homem, mas nunca matou uma mulher. Não acreditam? Eu aceito o polígrafo. Testem o meu sangue. Você já matou alguma prostituta? Não. A gente já tinha o polígrafo preparado e pronto para o teste. Então, antes que ele tivesse a chance de reconsiderar, fizemos o teste e ele passou com nota máxima. Os investigadores esperaram ansiosos pelos resultados do DNA e, mais uma vez, se desapontaram. O teste deu negativo. O exame de sangue dele o inocentou. Era mais um suspeito que não deu em nada. Então, por que está espalhando que é o assassino em série? Eu gosto que falem de mim. Quando perguntei por que dizia que era o assassino em série, ele não hesitou em responder. Diz que dava fama nas ruas, dava força, era um traficante de drogas. Se pensarem que sou um assassino, ninguém vai ser doido de ficar me devendo. A polícia agora responde imediatamente se uma prostituta é dada como desaparecida. Decidimos começar a investigar imediatamente, como se já fosse um homicídio. Melody Murphy, uma amiga das vítimas Shannon Zelinsky e Darla Scott, é a próxima a desaparecer. Eu comecei a procurar Melody em junho de 98. Alô, é o detetive Bentley com a força-tarefa de homicídios. O detetive Dave Bentley se concentra no ex-namorado de Murphy como o principal suspeito. Poderia falar comigo um minutinho? Ele foi a última pessoa a vê-la com vida. Quando foi a última vez que a viu? Ela está viva, ela ligou da Califórnia, não está morta. Bentley achou que Lene estava mentindo. Eu podia imaginar o motivo. E a intenção era me fazer sair da cola dele. Lene se negou a fazer teste de sangue e do polígrafo. Não, não vou fazer os testes. A negativa alma do Wilson. Ela era minha amiga. Eu a conheci há alguns anos. Era só uma amiga. Só uma amiga? Na verdade, a relação dele com ela não parecia ser uma relação de prostituta-cliente. Ele encarava como uma relação de namorado-namorada. Naturalmente, ele chegou para nós como um suspeito. Aceita se submeter ao polígrafo? Não, não vou fazer o teste do polígrafo. Está me acusando de alguma coisa? Wilson não quer colaborar. Ele se nega a fazer o teste do polígrafo ou o exame de sangue, mas fornece aos investigadores os nomes de outros suspeitos. Acho que ela estava envolvida com drogas. Ele deu informações sobre um indivíduo que aparentemente vendia drogas para ela. No mundo das drogas, se você não paga suas dívidas, às vezes há consequências. E isso inclui a morte. Por isso, era outra pessoa que tínhamos que investigar. Você a matou? Não. Aceita se submeter ao polígrafo? Claro. Depois de interrogá-lo, os investigadores finalmente liberam o traficante. Sem nada nas mãos, eles se voltam novamente para Wilson, um homem com uma personalidade explosiva. Eles encontram um possível motivo. Não tenho o que te dizer onde estou indo. Ele tentava afastá-la daquela vida, das drogas. Volta aqui! Será que o fato de Darla ser prostituta irritou Wilson o suficiente para matá-la? Será que a mesma raiva o faria matar as outras também? Me larga! Sentindo a pressão, Wilson finalmente concorda com o teste. Você matou o Darla Scott? Não. Para a surpresa dos investigadores, ele passa no teste do polígrafo. Quando seu sangue é testado, seu DNA não bate. O DNA não bate e o sangue também não. Detetives voltam a estaca zero, mas alguém ainda está matando. Um mês depois da morte de Darla Scott, a polícia encontra a vítima número 5. É uma pessoa morta e ele disse que ela está aqui há três dias. A polícia acha Shaw Johnson, outra prostituta, perto de um campo de golfe. O assassinato possui o mesmo padrão dos outros. O assassino geralmente parece disparar na cabeça da vítima com uma pistola Raven calibre 25. E joga o corpo bem próximo de uma estrada. Mas desta vez, a polícia faz uma descoberta macabra. Um saco plástico com uma carinha feliz envolve a cabeça de Johnson. Estaria o assassino debochando da incapacidade dos detetives de pegá-lo? Foi muito frustrante. Os testes revelam que Johnson foi morta com uma bala do mesmo calibre que matou Zelinski e Hernandes. O DNA do assassino bate com de quem matou Darla Scott. E não há ferimentos defensivos nos braços da nova vítima. A essa altura, a polícia está quase certa de que o assassino é umclaparecida. A polícia teve a dica de que ela for à vista na última vez no quarto de hotel de Stanley Peterzak, que tem a ficha por crimes sexuais. O detetive Miller logo checa a história dele. E descobre que outra mulher havia morrido no quarto de Peterzak há alguns meses. Nunca conseguiram determinar exatamente como ela morreu. E descobri que havia uma outra mulher desaparecida que estava ligada a Stanley. Miller também descobriu que Peterzak era acusado de violentar uma jovem fugitiva. Ele se encaixa bem no perfil do assassino. Então Miller recebeu mais dicas que legavam Peterzak a Kelly Conway. Pessoas nos informaram que ele alegava tê-la colocado na fornalha do porão. Miller sabia que não era um modo de agir de costume. Mas ele se perguntou se o assassino não poderia estar cometendo crimes de maneiras que eles desconhecem. Eles conseguem um mandado de busca. Vocês têm que ver isso. O que temos aqui? Os detetives levaram um choque quando procuraram no porão. Veja isso aqui. Achamos um pedaço de escalpo e cabelo. Olha só. Grudado num cano. E dentro e em volta do boiler começamos a encontrar o que pareciam ser ossos. Quando os fragmentos foram analisados, são compatíveis com Kelly Conway. A polícia acusou Peterzak de assassiná-la. Sem dúvida, ele era o assassino. Mas quando tentaram comparar o DNA dele ao do assassino responsável pelas mortes de dez prostitutas, eles não batem. Ele não era quem eles procuravam. Em julho de 1998, o assassino misterioso matou brutalmente dez mulheres. Foi o pesadelo da polícia. Eles sabiam os tipos de carros e armas que o assassino usava. Tinha uma descrição física. Tinha até mesmo o DNA. Mas mesmo com todas essas provas, eles não encontraram um suspeito. Os investigadores cruzaram as listas de suspeitos. Motoristas de corvette, proprietários de arma calibre 25, que se recusaram a fazer exame de sangue. Sobraram 20 listas. Tínhamos um número grande de listas que continham literalmente centenas de nomes. Tínhamos que catalogar e reunir toda essa informação e não podíamos ignorar nada. Analisar as listas se retardou a investigação. Mas Doug Silver, o comandante adjunto da Força-Tarefa, é um amante da computação. Ele estava tão certo de que o assassino podia estar nas listas, que passou mais de um mês tentando desenvolver um programa para diminuir o número de possíveis suspeitos. Hoje em dia, todo o trabalho que tive pode ser feito em metade de um dia, talvez. Em julho de 1999, ele usou seu programa improvisado. Funcionou. O computador separou 44 nomes. Homens que apareciam em duas ou mais listas de suspeitos. Será que um dos 44 homens era o assassino? Os detetives estavam prestes a descobrir. Que foram iniciadas por patrulheiros na área onde as prostitutas trabalhavam. E também seu nome estava na lista de donos de corvettes no período em que estávamos procurando. Esta é a informação. O nome do suspeito era Robert Gates. Ele morava numa vizinhança de classe média alta. Tinha um emprego. Não tinha qualquer indicação que chamasse a atenção logo de cara. Ele não era um suspeito típico. E Gates era casado e tinha cinco filhos. Trabalhava numa fábrica de alumínio. Era um antigo guarda prisional e um condecorado piloto de helicóptero do exército. E ainda pilotava helicópteros para a Guarda Nacional. Não parecia ter o perfil de um assassino. Ele parecia bem inofensivo se comparado com outras pessoas. Grobenstein foi até a casa de Gates. Não tinha corvette, nem van, nem uma planta que pudesse ver que batesse com os restos do jardim que estavam em várias vítimas. Parecia outro beco sem saída. Mas investigadores têm que seguir todas as pistas. Tentei entrar em contato com o Sr. Yates para uma entrevista e deixei mensagens no telefone. Não tive qualquer resposta. Desculpe, é a Sra. Robert Yates? Sou. Grobenstein finalmente parou e deixou seu cartão com a mulher de Yates. Certo. Yates telefonou e concordou em ir até lá. Detetive Bentley, Robert Yates. É um prazer. Eu me lembro de tê-lo conhecido no saguão quando ele chegou para a entrevista. Nos cumprimentamos e a mão dele estava muito suada. Era como se espremesse uma toalha. O detetive Bentley e eu comentamos sobre isso. Bom, se eu fosse um cara com mulher e filhos e me pedissem para vir aqui falar sobre minha ligação com prostitutas, minhas mãos também estariam suando e então não demos muita atenção a isso na hora. Os investigadores perguntaram a Yates sobre a última multa de trânsito que recebeu na Zona dois anos antes. Recebeu uma multa de trânsito na área da cidade conhecida como Zona. Lembra da multa? Sim, eu me lembro de dirigir por aquela área. O policial que deu a multa errou e descreveu o carro como um camaro. Diz aqui que você dirigiu um camaro branco? Investigadores esperaram que Yates confirmasse que na verdade dirigia um Corvette. Eu nunca tive um camaro branco. Tinha um Corvette branco naquela época. Yates acabou se ligando aos assassinatos. Os detetives continuaram pressionando. E a segunda vez que esteve na área, o que me diz? O policial ouviu pegar uma prostituta. Eles dirigiram um pouco até a área isolada. O policial esperou um pouco, os parou e perguntou o que faziam. Sou da polícia. Ela é prostituta? Não, policial. Na verdade, ela é filha de um amigo meu. E eu descobri que havia uma outra mulher desaparecida que estava ligada em Stanley. Miller também descobriu que Peter Zack era acusado de violentar uma jovem fugitiva. Ele se encaixa bem no perfil do assassino. Então Miller recebeu mais dicas que ligavam Peter Zack a Kelly Conway. Pessoas nos informaram que ele alegava tê-la colocado na fornalha do porão. Miller sabia que não era um modo de agir de costume. Mas ele se perguntou se o assassino não poderia estar cometendo crimes de maneiras que eles desconhecem. Eles conseguem um mandado de busca. Vocês têm que ver isso. O que temos aqui? Os detetives levaram um choque quando procuraram no porão. Veja isso aqui. Achamos um pedaço de escalpo e cabelo. Olha só. Grudado num cano. E dentro e em volta do boiler começamos a encontrar o que pareciam ser ossos. É um osso. Quando os fragmentos foram analisados, são compatíveis com Kelly Conway. A polícia acusou Peter Zack de assassiná-la. Sem dúvida, ele era o assassino. Mas quando tentaram comparar o DNA dele ao do assassino responsável pelas mortes de dez prostitutas, eles não batem. Ele não era quem eles procuravam. Em julho de 1998, o assassino misterioso matou brutalmente dez mulheres. Foi o pesadelo da polícia. Eles sabiam os tipos de carros e armas que o assassino usava. Tinha uma descrição física. Tinha até mesmo o DNA. Mas mesmo com todas essas provas, eles não encontraram um suspeito. Os investigadores cruzaram as listas de suspeitos. Motoristas de corvette, proprietários de arma calibre 25, que se recusaram a fazer exame de sangue. Sobraram 20 listas. Tínhamos um número grande de listas que continham literalmente centenas de nomes. Tínhamos que catalogar e reunir toda essa informação e não podíamos ignorar nada. Analisar as listas retardou a investigação. Mas Doug Silver, o comandante adjunto da Força-Tarefa, é um amante da computação. Ele estava tão certo de que o assassino podia estar nas listas, que passou mais de um mês tentando desenvolver um programa para diminuir o número de possíveis suspeitos. Hoje em dia, todo o trabalho que tive pode ser feito em metade de um dia, talvez. Em julho de 1999, ele usou seu programa improvisado. Funcionou. O computador separou 44 nomes, homens que apareciam em duas ou mais listas de suspeitos. Será que um dos 44 homens era o assassino? Os detetives estavam prestes a descobrir. Cada detetive ficou com seis nomes. Rick Grovenstein estava no caso desde que a primeira vítima, Shannon Zelinsky, foi encontrada. Quando recebi os nomes, fui designado para checar os antecedentes deles. Um dos nomes que ele tinha estava em três listas de suspeitos. Era uma... O corvette branco que Yates havia vendido em maio de 1998. Grovenstein fez uma vestoria rápida. Ele tinha um tapete azul, o que nos interessou, pois a roupa de Jennifer Joseph tinha fibras de tapete azul. Grovenstein colheu algumas fibras do carpete para análise. Se batesse com as das roupas da vítima, poderia ser a prova que iria resolver o caso de uma vez. O laboratório criminal ligou e me disse que tinha uma compatibilidade quase perfeita. Fiquei assombrado. Isso é ótimo? Não estava muito certo se ficava feliz ou se seria mais um momento de grande empolgação que ia desmoronar em alguns dias. Eu não ia me entusiasmar novamente para me decepcionar, então não, não fiquei muito animado. Disse ao meu companheiro, o detetive Grovenstein, se ele for o nosso assassino em série, eu vou te dar um beijo. A polícia confiscou o corvette. Quando fizeram uma busca detalhada, encontraram mais provas que apontavam que Robert Yates era um assassino monstruoso. Embaixo do banco tinha um botão de Madre Pérola. E o meu parceiro, Fred Hutch, disse que já tinha visto aquele botão em algum lugar. Comecei a procurar nas fotos de todas as cenas de crime. Voltamos ao escritório e o Fred tinha uma foto da blusa de Jennifer Joseph, que tinha na manga um botão de Madre Pérola e na outra manga faltava o botão. Uma mancha suspeita no assento do carro provou ser sangue. Quando os testes de DNA confirmaram que era de Jennifer Joseph, eles sabiam que podiam prender Yates por pelo menos um assassinato. O homicídio de Jennifer Joseph era diferente de todos os outros. Uma arma completamente diferente e nenhuma prova de DNA. A única coisa que podíamos provar era que Jennifer Joseph foi morta dentro do corvette. Põe as mãos no carro. Mas era o suficiente para tirar Yates das ruas. Em 18 de abril de 2000, a polícia o prendeu pelo assassinato de Jennifer Joseph. Mas seria ele o assassino em série que eles procuravam? Pelas aparências, Yates não apenas era um sujeito comum. Ele era um cidadão modelo. Ele conseguiu manter o casamento, criar cinco filhos, completou uma carreira militar de sucesso, convivia com coronéis e... E, generais, ninguém o via como um assassino em série. A hora da verdade chegou. Agora que ele foi preso pelo assassinato de Jennifer Joseph, Yates não podia mais negar uma amostra de sangue. Quando os resultados do DNA chegaram, um memorando da Força-Tarefa disse tudo. Vejam isso aqui. Nós o pegamos. Assim que identificaram Yates como assassino, tudo se encaixou. Os investigadores acreditam que toda vez que sentia vontade, ele cruzava a zona em seu corvete branco e caçava a vítima. Oi, bonitão. Quando encontrava seu alvo, conversava com... Seriam lágrimas de culpa? Tá bom, tudo bem, tudo bem. O teste do polígrafo diz que não. Você matou o Jennifer Joseph? Não. Ele passa no teste e é descartado como suspeito. Enquanto isso, o detetive Miller está às voltas com o próprio caso, o assassinato de Heather Hernández. Ele começa com os associados dela. A princípio, a gente tenta ver se existe algum problema com um namorado ou marido ou um ex-caso. Você é a razão de não estar fazendo dinheiro. Heather deixou seu cafetão recentemente, uma atitude perigosa para uma prostituta. Sou o detetive Miller. Mas Miller descobre que o cafetão é tão peixe pequeno que sequer tem um carro. Ele não poderia levar Hernández até o estacionamento onde foi largada. Ele também é descartado como suspeito. Os casos Hernández e Joseph ficam parados até que Roach e Miller começam a trocar informações. A polícia municipal e o gabinete do xerife ficavam no mesmo prédio e tínhamos uma interação diária. Cada relatório e exame toxicológico de todas as vítimas eram discutidos. A gente trocava informações não oficialmente a respeito de nossos casos. A gente checava com o outro as descobertas feitas. Neste momento, o assassinato de Shannon, há 14 meses, ainda parece ser um caso isolado. Mas não demora muito para os investigadores começarem a juntar as mortes de Joseph e Hernández. Seria muito improvável, numa comunidade do tamanho dos Pokéine, ter duas prostitutas mortas do mesmo modo e não haver uma ligação. Mas existe um elemento que os detetives não podem ignorar. As balas usadas para matar as duas mulheres eram diferentes, mas isso não significa que foram duas pessoas diferentes, só o uso de duas armas diferentes. Então, os investigadores fazem uma grande descoberta. uma prostituta que estabelece uma ligação entre as duas vítimas. A última vez que eu vi a Jennifer foi bem aqui. Na área onde Jennifer Joseph e Heather Hernández trabalhavam, soubemos que outra prostituta tinha falado com as duas e estado com elas no mesmo local. Oi! Foi a última vez que Jennifer Joseph foi vista. Esta testemunha nos deu a descrição de um veículo que ela viu passar com a Jennifer Joseph como passageira. E quando a Jennifer passou por ela, ela acenou e foi a última vez que Jennifer Joseph foi vista. Um cara branco? Uns 30 ou 40 anos. A testemunha diz que o motorista é um homem caucasiano de 30 a 40 anos e dirige um carro facilmente reconhecível. Um Corvette branco. Quando o detetive Miller ouve isso, percebe que conseguiu algo. Ele resgata seu caso arquivado. Na investigação do caso de Heather Hernández, havia uma pessoa que morava perto do estacionamento onde ocorreu... ...placas dos veículos para obter os donos e colocá-los numa lista separada que foi comparada novamente com Corvettes e com a dos agentes que estiveram na área da zona. Policiais disfarçados e câmeras escondidas cercavam o serviço, mas ninguém se destacou como suspeito. Um mês mais tarde, a décima vítima é encontrada. Parecia que era uma depois da outra. Enquanto isso, o público continuava a mandar dicas. Eu acredito que foram mais de 6 mil dicas que nós tivemos que seguir. A maioria não deu em nada, mas uma foi de arrepiar. Departamento de Polícia de Spokane, detetive Miller. Investigadores desesperados finalmente acharam que tinham encontrado o assassino. Stanley Peterzak. Começou quando Kelly Conway, uma andarilha de 23 anos, foi dada como desaparecida. A polícia teve a dica de que ela for à vista na última vez no quarto de hotel de Stanley Peterzak, que tem a ficha por crimes sexuais. O detetive Miller logo checa a história dele e descobre que outra mulher havia morrido no quarto de Peterzak há alguns meses. Nunca conseguiram determinar exatamente como ela morreu. E descobri que havia uma outra mulher desaparecida que estava ligada em Stanley. Miller também descobriu que Peterzak era acusado de violentar uma jovem fugitiva. Ele se encaixa bem no perfil do assassino. Então Miller recebeu mais dicas que legavam Peterzak a Kelly Conway. Pessoas nos informaram que ele alegava tê-la colocado na fornalha do porão. Miller sabia que não era o modo de agir de costume, mas ele se perguntou se o assassino não poderia estar cometendo crimes de maneiras que eles desconhecem. Eles conseguem um mandado de busca. Vocês têm que ver isso. O que temos aqui? Os detetives levaram um choque quando procuraram no porão. Veja isso aqui. Achamos um pedaço de escalpo e cabelo. Olha só. Grudado num cano. E dentro e em volta do boiler começamos a encontrar o que pareciam ser ossos. É um osso. Quando os fragmentos foram analisados, são compatíveis com Kelly Conway. A polícia acusou Peterzak de assassiná-la. Sem dúvida, ele era o assassino. Mas quando tentaram comparar o DNA dele ao do assassino responsável pelas mortes de dez prostitutas, eles não batem. Ele não era quem eles procuravam. Em julho de 1998, o assassino misterioso matou brutalmente dez mulheres. Foi o pesadelo da polícia. Eles sabiam os tipos de carros e armas que o assassino usava. Tinha uma descrição física. Tinha até mesmo o DNA. Mas mesmo com todas essas provas, eles não encontraram um suspeito. Os investigadores cruzaram as listas de suspeitos. Motoristas de corvette, proprietários de arma calibre 25, que se recusaram a fazer exame de sangue. Sobraram 20 listas. Tínhamos um número grande de listas. Foi preso pelo assassinato de Jennifer Joseph. Yates não podia mais negar uma amostra de sangue. Quando os resultados do DNA chegaram, um memorando da força-tarefa disse tudo. Vejam isso aqui. Nós o pegamos. Assim que identificaram Yates como assassino, tudo se encaixou. Os investigadores acreditam que toda vez que sentia vontade, ele cruzava a zona em seu corvette branco e caçava a vítima. Oi, bonitão. Quando encontrava seu alvo, conversava com ela. Dizia que era piloto de helicóptero e pai de cinco filhos. Aparentemente, essas informações serviam para fazer as mulheres relaxarem e baixarem a guarda. Quando fazia as mulheres entrarem no carro, ele dirigia até um lugar afastado. Ele esperava até que elas estivessem numa posição de não resistência ou que não vissem o que ele estava fazendo e então atirava nelas. Aí, ele se livrava do corpo. Com o tempo, Yates se tornou mais sofisticado. Ele trocou o carro por uma van preta para tornar mais fácil matar e então transportar as vítimas antes de jogá-las na área de Spokane ou nos arredores. Depois de se livrar do corpo, às vezes ele o cobria com uma folhagem da sua própria casa. Todas as informações botânicas que conseguimos, tudo aquilo que examinamos, veio de fato do jardim dele. Não havia dúvidas de que Robert Yates era o assassino em série que aterrorizou Spokane por mais de quatro anos. Foi incrível, foi incrível essa sensação e nós comemoramos bastante. Foi muito bom, muito bom mesmo. Pegamos o cara. Eu nunca me senti melhor na minha vida. Agora sim, eu posso dizer, estou quase fazendo de novo. Neste momento, eu comecei a chorar. Quer dizer, foi uma grande parte da minha vida. É isso aí. Num acordo de delação premiada em 19 de outubro de 2000, Yates admitiu 13 assassinatos, 10 em Spokane e outros 3 em todo o estado, retroativos, a 1975. Ele também se declarou culpado por uma tentativa de assassinato e concordou em resolver o mistério que desconcertou a polícia por dois anos e meio. Melody Murphy era a prostituta desaparecida cujo namorado insistia que estava viva na Califórnia. Com informações vindas de Yates, a polícia, assim que identificaram Yates como assassino, tudo se encaixou. Os investigadores acreditam que toda vez que sentia vontade, ele cruzava a zona em seu corvette branco e caçava a vítima. Oi, bonitão. Quando encontrava seu alvo, conversava com ela. Dizia que era piloto de helicóptero e pai de cinco filhos. Aparentemente, essas informações serviam para fazer as mulheres relaxarem e baixarem a guarda. Quando fazia as mulheres entrarem no carro, ele dirigia até um lugar afastado. Ele esperava até que elas estivessem em uma posição de não resistência ou que não vissem o que ele estava fazendo e então atirava nela. Aí, ele se livrava do corpo. O mínimo esforço para esconder, o mínimo esforço para evitar que o descobrisse. Com o tempo, Yates se tornou mais sofisticado. Ele trocou o carro por uma van preta para tornar mais fácil matar e então transportar as vítimas antes de jogá-las na área de Spokane ou nos arredores. Depois de se livrar do corpo, às vezes ele o cobria com uma folhagem da sua própria casa. Todas as informações botânicas que conseguimos, tudo aquilo que examinamos, veio de fato do jardim dele. Não havia dúvidas de que Robert Yates era o assassino em série que aterrorizou Spokane por mais de quatro anos. Foi incrível, foi incrível essa sensação e nós comemoramos bastante. Foi muito bom, muito bom mesmo. Pegamos o cara. Eu nunca me senti melhor na minha vida. Agora sim, eu posso dizer, estou quase fazendo de novo. Neste momento, eu comecei a chorar. Quer dizer, foi uma grande parte da minha vida. É isso aí. É isso aí, é. Num acordo de delação premiada em 19 de outubro de 2000, Yates admitiu 13 assassinatos, 10 em Spokane e outros 3 em todo o estado, retroativos a 1975. Como você jogou? Ele também se declarou culpado por uma tentativa de assassinato e concordou em resolver o mistério que desconcertou a polícia por dois anos e meio. Melody Murphy era a prostituta desaparecida cujo namorado insistia que estava viva na Califórnia. Com informações vindas de Yates, a polícia encontrou o corpo dela enterrado no quintal de Yates, bem em frente ao quarto que ele dividia com a esposa. Em outubro de 2000, Robert Yates foi condenado a 408 anos de prisão pelos 13 assassinatos que ele confessou. O que é um fato? O que é um fato? O que é um fato?